Opa, salve, salve, amigos da Elite Clássicos, beleza? Rogério falando pra vocês aqui, trazendo o terceiro episódio de Parasite Eve para Playstation 1. Sim, se o inglês bonito foi só pra apresentação, porque agora é Parasite Eve, não tem jeito, tá? A gente já começou ali com aquela intro do dia 2, né, do jogo, né, como a gente viu na apresentação, eu acho que foi no primeiro episódio que a gente viu isso, não, não, foi no segundo, no desfecho do primeiro dia, onde a Aya fala que foram seis dias recheados de lembranças familiares, né, são seis dias, então o jogo é dividido nesses seis dias, tá? Então agora nós vamos entrar no dia 2, né, que é denominado como fusão. Aí aqui eles estão conversando sobre a questão da investigação que eles fizeram sobre a Melissa, eles descobriram que a Melissa não tem nenhum parente, nenhum amigo próximo, né, e além do que o apartamento dela também foi queimado na noite anterior, então qualquer coisa que possa ter acontecido eles não vão descobrir porque não deixou isso. A única coisa que eles realmente sabem é que ela era uma, eu acho que se eu não me engano o nome é hipocondríaca, que é a pessoa que é viciada em doença lá, ela acha que ela tá doente, então ela era viciada, não viciada em doença na verdade, ela era viciada na medicação na verdade, né, que tinha essa questão de ela achar que a medicação estava ajudando ela e na verdade não estava, né. Aí eles estão divagando aí sobre a questão da combustão, né, dos seres humanos, da combustão espontânea, que até no momento eles estão tratando como uma combustão espontânea, né, mas também eles estão achando que pode ser alguma coisa relacionada a um fenômeno chamado ESP, que é uma coisa que mexe com plasma, se eu não esquecer, se eu esquecer vocês me lembram no comentário, mas se eu vou colocar na tela aí essa sigla, o que significa essa sigla ESP, que tem uma sigla, tá, eu vou colocar aí na tela, se eu não coloquei vocês dão um toque aí nos comentários que eu coloco na descrição do vídeo. Tá, ou no comentário, eu faço comentário e deixo fixado. Aqui ela tá falando com o Baker, né, onde, geralmente é assim, né, tipo, todo acontecimento, tudo que ocorre, né, eles têm que fazer um relatório pra informar o que aconteceu, né, é uma coisa que é meio complicado dela informar, é um relatório meio complicado, né, passivo a acharem que ela é louca, inclusive, né, então, ele tá recomendando que ela se equipe bem, né, pra poder acompanhar o caso, né, que ele vai querer ela no caso, e aí ele fala pra ela, né, não, eu quero que você se equipe bem, que é justamente pra você... que é justamente pra você, é, se... se tá bem de desempenho em armada, porque, tipo, é uma coisa que... porque eles tão facilitando como bem perigosa, né. Aqui a gente pode deixar os itens com o Baker, na verdade, só tirar um, né, porque ele vai dar um item pra gente, e a gente não tinha espaço. Tá, mas a gente pode deixar tudo aqui com ele já, porque eu acho que esse item aí de cima, eu tô falando desse tema em deixar pra lá. Depois eu pego de volta. Eu acho que eu vou pegar de volta agora, vai. É, sem melhor, porque ele vai me dar esse modpermit, que é o modpermit que eu vou ter que entregar pra uma pessoa aqui no depósito de armas, que ela vai colocar slot na minha arma, né, eu posso colocar slot na minha arma. Uma das melhores músicas de Pozit Eve, né, que é essa que ele tá tocando agora. Eu gosto pra caramba, estamos aqui. De toda a tensão da fase, o que mais você relaxa, desestressa, fica numa boa. Bom, aqui é o departamento das armas daqui da ligação, aqui nessa parte de baixo, tá? Que é essa escada à esquerda, a gente desce e vem aqui nessa porta aqui ao fundo. Ao fundo não, né, mais próximo da gente aqui, né. Aqui a gente pega uns itens, aqui tem um tool. Tá, esse tool ele vai tá aqui sempre, sempre nessa primeira vez. Agora, esse item que eu tô pegando agora, que é a munição mais seis, e esse item aqui que vai ser um medicina, esses itens sempre voltam. Toda vez que você fazer uma missão e você voltar pra cá, esses itens vão tá aqui de novo. Geralmente um pouco melhores, tá, porque a munição aí, sei lá, mais quinze, mais trinta. E a medicina vai mudar também, vai mudar pra medicina dois ou medicina três, tá? Então, sempre que você voltar pra delegacia, tenho a certeza que você vai voltar aqui pra esse departamento de armas. Aqui tem esse Wayne aqui, esse Wayne é um fanfarrão, ele é um... Ele é um novato, na verdade, né. Igual a Ayata, é novato, tipo, ele fica cuidando da loja de armas, só que ele fica querendo se achar, né. Ele fica se achando muito. Aí vem o Torres aí, que é realmente o chefe do departamento de armas, né, e na bronca nele. Aí o Torres, ela já fala que você equipamenta, ele já fala que tá a par de tudo que tá acontecendo, né. E o Torres, ele tem uma particularidade, que ele é um cara que ele não gosta de usar armas, tá, ele não gosta de armas. Tá, ele tem uma parada na história que aconteceu com ele, que eu acho que depois vai falar... Talvez no próximo dia eu vou explicar um pouquinho melhor. Aqui, ó, esse mod parent justamente, tá vendo, né. Pra isso, ó, a gente vai... A gente chega aqui, tá, e a gente pode mudar aqui os slots, ganhar mais slots, por exemplo, tá vendo, né. O que tá acesinho aqui, ó, a gente pode acrescentar no slot, tá. Como que você acrescenta o slot, eu vou mostrar, eu vou tentar explicar isso pra vocês, tomar que vocês entendam, que não é tão simples assim. Por exemplo, essa arma, ela tem um slot, tá, essa M84F, ela tem um slot, que já tá ocupado com aquele vezes dois, né, que são dois tiros, né, pro turno. E tem um slot que é aqui travado, tá esse quadrado, e é um slot que tá, né, tipo, travado ali pro peito poder fazer. Então, se eu puder, eu confirmo, eu já, eu posso abrir um slot nessa arma. Nessa arma também eu posso ganhar mais um slot, vai abrir mais uma fileirinha aqui embaixo, com um quadradinho ali na terceira, ali no cantinho direito, tá. Aqui o colete eu também posso abrir mais um slot nele, tá, ele vai ficar, no caso, ali com quatro slots, pra eu poder colocar algum tipo de parâmetro especial, tá. E no caso, eu vou abrir um slot nessa arma aqui, que é o rifle, que eu geralmente, galera, eu jogo de rifle, tá. Eu sei que, por exemplo, pistola é muito bom, que é rápida, metralhadora também é muito boa, e eu acho que tem doze também no jogo, não tô lembrando, mas tem shotgun também. São armas muito boas, mas eu prefiro sempre seguir de rifle, tá, eu jogo de rifle, por quê? Porque o rifle tem um alcance maior que qualquer outra arma, então eu prefiro ter um alcance melhor a qualquer outro status, é, qualquer outro status, é, sei lá, ataque, ou rapidez, né, tipo, eu gosto mais de ter o alcance, mas o rifle, eu sei que ele é perigoso, tá. Sei que o rifle, por mais que, tipo, eu goste dele, eu sei que ele é uma arma um pouco perigosa de se usar, tá. Aqui eu tinha falado pra vocês no plano anterior, né, que é a questão dos tools, que aqui eles vão explicar os tools pra gente, como é que faz pra usar, tá, só que eu vou explicar do meu jeito, que eu acho mais útil, tá. A gente pode deixar equipamento com o N, tá, o N fica com o nosso equipamento. O tool, geralmente, galera, eu costumo levar sempre um comigo, pelo menos um, tá, eu carrego comigo, tá, a gente vai pegando alguns tools durante o jogo, tá. Super tool, eu recomendo que você, pelo menos nessa primeira parte aqui do jogo, você guarde tudo, só use quando realmente for necessário, e eu vou explicar como que se usa o super tool também. O super tool não vai vir agora, então já, tá, mas quando ele vir, não saia gastando, tá, espera um pouco. Nesses meses eu vou levar tudo pra já gastar tudo, cara. Olha, esse tool aqui, vamos ver se eu já uso, eu vou deixar equipamento também, não tem equipamento aqui. É, tá, vamos fazer isso aqui, não é pausável, isso. Vamos equipar aqui o rifle, né. Olha, tá vendo, o rifle tem um ataque maior, o alcance dele é quase o dobro da handgun, e eu tenho mais balas no pente, tá. Ah, tá, aqui, colete, tem, tá, certo, colete, tem, deixa eu ver. Tem o cavete que ele dá mais defesa. É, então é porque, tipo, cai um pouco, mas a defesa tá melhor. Tá, ahn. Bom, eu vou fazer assim, velho, eu vou usar esse tool, que eu sei que vai vir mais tool ali na frente. Então, pra gente usar o tool, você vai sempre entrar no menu, tá, em qualquer ponto do jogo. Você vai vir aqui, ó, turn up, turn up, weapon armor, tá vendo, ó. Você pode modificar a armadura ou a sua arma, tá. Então, aqui, é muito importante que você preste muita atenção no que você vai fazer aqui, tá. Você não pode, não pode vacilar com isso, tá. Presta bastante atenção. A gente vai pegar aqui, clicar na nossa arma, tá. Vou clicar na arma que a gente tá usando. E aqui, a gente vai clicar na arma que a gente quer pegar os parâmetros dela, tá. Aqui, no caso, eu vou pegar o parâmetro da M1911, porque ela é uma arma que eu já tunei ela, ela tá com seis plus ali, ó. Eu vou passar esse plus pro meu rifle, tá. Como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar aqui, eu vou confirmar que eu quero fazer isso com essa arma. Aí vai abrir aqui, ó, os status, tá vendo. Você pode perceber aqui a janelinha. Eu tô apontando, nem um trouxa, como se vocês estivessem vendo eu apontar. Mas vocês não tão vendo isso aqui. Mas, por exemplo, vocês tão vendo aqui, o cursor ali, ó, tá naquele plus, tá. Obrigado. Estouro fogos aqui. Vocês tão vendo que aqui tá naquele plus do meu rifle, certo. Então aqui eu posso pegar ou o parâmetro especial da arma, né. Tanto esse ou esse aqui, tá. Eu posso pegar ou o plus, beleza. Só que eu não quero passar do meu rifle pra outra arma. Eu quero passar da outra arma pro meu rifle. Então eu vou aqui nela, tá. Eu marco aquilo ali. Importante. O tool, com o tool. Quando a gente confirmar, eu vou confirmar, ó. É isso que eu quero. Aí ele vai passar pra mim. O parâmetro será movido. E a arma M1911 será perdida. Tudo bem? Então, tudo bem. Que é isso que eu quero. Sempre, antes de você dar isso aqui, que sempre vê se você fez certo. Tá. Eu vou cancelar aqui só pra vocês verem. Tá vendo, ó. Você clicou na tua arma, clicou na arma que você quer fazer a transferência de status. Você vai no status que você quer transferir. Que no caso, o status que você quer transferir é esse pro meu rifle. Então eu clico nele, tá. Se eu quisesse fazer o contrário, se eu quisesse jogar do meu rifle pra lá. Então você vai clicar aqui no do rifle, tá. Mas lembra que você, quando você usa tool, você descarta a arma. A arma é destruída. Beleza? Tá. Então, ó. Pode ser que a arma já não tá mais no meu inventório, tá. E o tool também sumiu. Então, ou seja, por isso que eu gosto de levar sempre um tool comigo. Pra quando o meu inventório estiver muito cheio, eu faço esse tipo de coisa. Porque vem arma também durante a fase. Então eu posso fazer esse tipo de coisa pra ganhar espaço, né. Deixa eu dar um reload aqui. Que não tem necessidade nenhuma de fazer isso que eu vou fazer, na verdade. Mas eu faço porque eu sou... Eu sou zoeiro. Tá. Aqui vamos mover. Sai pra cá. Se escolher se eu vou mover tudo pra cá. Porque depois a gente usa eles. Tá. Pra fazer transferência de status. Tá. E vamos... Vou dar um... Beleza. Outra vez, eu não vou fazer isso agora. Mas dá pra vocês fazerem se vocês quiserem. Que é esse Distribute Bonus Points. Que são os BPs, tá. A gente ganha BPs toda vez que a gente sobe de nível com a Aya. E toda vez que a gente passa de fase no IEX Game. Tá. Agora não vai acontecer comigo, tá. E aqui a gente pode gastar... Eu não vou mexer agora. Eu posso aumentar os meus status. Ou um dos status do meu Active Time, né. Que é a velocidade da barra de turno, né. Quanto que ela vai encher. A minha... A capacidade de itens que eu posso levar comigo. Que geralmente eu unco bastante isso. Tá. Ou qualquer parâmetro de arma. Eu posso também colocar... Eu posso aumentar os status das minhas armas também. Ou dos meus coletes também, tá. Aí eu posso aumentar os status com isso. E cada ponto que eu vou colocando em qualquer status. São 100 Bonus Points que é cobrado, tá. Como eu tô com 177 agora. Eu não vou fazer isso agora. Eu vou te fazer isso mais pra frente, tá. Beleza. Pode ter sido até uma explicação meio rápida, galera. Mas assim... Qualquer coisa, vocês me... Vocês me perguntem aí pelos comentários. Que aí eu... Eu tento dar uma explicação um pouquinho melhor pelos comentários. Se eu conseguir... Se vocês não conseguiram entender aí a explicação, beleza. Aqui quando a gente volta, a gente vê esse menininho, né. E aí... Aí se revela. Esse aí é o Ben, né. Que é o filho do... Do Daniel. Ele tá ali no... Existe de polícia, né. Provavelmente foi procurar o pai dele. Aí ele vai atrás do pai dele pra ir com um cerco que tinha marcado... Que tinha provavelmente marcado. O Daniel, ele é separado da esposa, né. Eu acho que se eu entendi bem a história, ele que ficou com a guarda do filho, né. E ele, na verdade, ele ia fazer um passeio com o filho e com a ex-mulher, né. Tipo, no concerto, né. Só que aí, por causa do caso, ele tá preso, não vai poder sair. E o filho dele sai correndo disparada bravo porque não... O pai dele não pode ir, né. Então ele ficou bravo, né. Enfim, nisso, o Daniel chega a comentar que... Ah, ele precisa de uma mãe, né. Aí o... Aí a Jamek retrupa. Isso não é verdade. Perdi minha mãe cedo. Me fui tirado pelo meu pai. Né. E eu sou muito grato a isso, né. Aí, tipo, ele lembra. É, mas a mãe dele tá viva, né. Não tá morta. É, eu acho que o Daniel foi meio babaca com essa afirmação, mas... Tudo bem, né. Uma coisa também, galera, que eu quero... Sim, eu acho que o pessoal... Vocês não devem estar se incomodando muito, mas... É... Eu costumo não colocar filtros no emulador Por causa que... Meu computador aqui, ele não é... Não tem uma... Ele não é muito potente pra isso. Então eu prefiro não... Usar filtros, tá. Se tiver uma plaquinha, né. Poder... Conseguir pegar uma plaquinha pra mim. Aqui eu vou manter essa armadura, mas eu não vou usar ela exatamente. Eu quero pegar só aqueles statuszinhos ali, ó. Aquele alto, tá. Aquele alto ali, ele é muito bom. Eu gosto dele, pelo menos. Que aí ela vai usar uma medicina automaticamente do inventório, se ela tiver com o Coco Life, tá. Tipo, a medicina que você tiver no inventório, ela vai usar automaticamente, sem você precisar abrir o menu. Isso eu acho bem útil. Deixa eu falar com o Baker, deixa eu falar com o Baker de novo. Algumas partes aqui, galera, vão ser bem complicadas. Vão ter muita conversinha, tá. Como essa parte aqui é bem tensa. Muita conversa. Aí o Baker tava procurando pela Aya, né. Que ele vai pedir pra ela justamente o quê? Vai ter uma conferência de imprensa na delegacia sobre... Em relação ao caso, né. Em relação à ópera. E o Baker, ele vai orientar a Aya pra que ela não fale nada. O que aconteceu. Fala qualquer coisa, ele vai responder. Tá. Ele vai responder. Ela fala assim, ó. Você só responde quando eu perguntar pra você. Qualquer coisa que a imprensa perguntar pra você, você não responda. E aí eles começam a tratar o caso como um ato terrorista, né. Isso que pergunta realmente os repórteres vão perguntando isso. Ele fala, ah, gente, a gente tá só... Por enquanto é só especulação, né. Lugais acabam pegando fogo e tudo mais. Aí o repórter, ele vai questionar justamente como que a Aya, ela foi a única sobrevivente sem o menor sinal de... De tá queimada com nada, né. Como é que ela conseguiu escapar. Aí o Baker, ele começa a comentar que é o resultado do trabalho árduo dela, né. De treino, de pensamento rápido como oficial, né. Aí ela já... Aí ela já meio que joga merda no ventilador, falando que... Foi falado que a mitocôndria dela tinha entrado em mutação. Ou seja, tudo que o Baker pediu para a Aya fazer, ela simplesmente não segue nada. Porque é justamente assim, para quem viveu, beleza. Mas para todo mundo de fora, é uma coisa, por exemplo, que é meio complicado de você acreditar, né. Então quer dizer que tem uma mitocôndria, tem uma mutação, a pessoa tomou o corpo de uma humana. Aí a Aya tenta retrucar com o Baker, né. Que o Baker fala para ela, ó. Pensei que eu tinha falado para você ficar quieta, né. Aí ela, mas eu estava falando a verdade, então. Mas só que esse não é o ponto. O problema é quem que vai acreditar? Justamente eu estava falando. Quem que vai acreditar nessa história? Né. É tudo muito doido para todo mundo, né. É tudo muito doido para você ficar quieta. Aí ele recebe um telefonema de um cientista japonês, né. Que está alegando que sabe o que está acontecendo. Todo esse processo. Ele falou que ele está indo até a delegacia para conversar com ele, para explicar o que acontece. Que é justamente a questão que ele vai explicar, a questão da mitocôndria. Aí quando eles começam a conversar sobre justamente isso, né. Que a Aya reforça, que foi justamente o que a Ivy falou para ela em questão da mitocôndria e tudo mais e tal. Aí esse detetive aí, o Nix, ele comenta que leu num artigo, né. Ele leu num artigo que tem um pesquisador no museu, que escreveu uma nova teoria sobre as mitocôndrias, né. Aí eles vão partir lá para o museu justamente, né, para conversar com esse pesquisador. Para ver se ele consegue passar alguma coisa para a gente, né. Bom, bora sair aqui. Bom, galera, eu, assim, isso aqui é uma parte que não dá para cortar muito, tá. Eu sei que é uma parte que talvez o pessoal não esteja tão interessado em saber, né. Talvez escrever mais as batalhas e o que mais. Mas vai demorar um pouquinho, talvez não tenha nem batalha nesse episódio. Vou ser bem sincero, tá. Então aqui a gente sai no mapinha, tá. Eu fiquei parado porque estourou um rojão agora na rua. Mas tudo bem. Então aqui geralmente no mapa a gente sempre sai no local onde a gente estava, tá. Que eu estava aqui na delegacia. Então aqui a gente tem aqui, aqui a gente tem o Carnage Hall, né. Que foi o lugar do incêndio, tá. Eu nunca voltei lá para ver depois. Se alguém quiser, se a gente estiver jogando e quiser voltar lá para ver como é que ficou a parada lá. Se dá para entrar lá. E museu, tá. Que a gente vai ter que vir aqui para falar com tal pesquisador. E aí E aí E aí E aí Aí você vê que a Ela já meio que, ela fala uma coisa que realmente é engraçável mesmo, né? Tipo, tudo isso acontecendo e do nada tem um cara que é PHD nesse tipo de coisa, justamente no museu, né? Aí o Rodney até fala assim pra Ela que ó, precisa tomar cuidado que ele é bem introvertido, né? Ele não gosta muito de se relacionar com pessoas. Aí você tem uma conversa do tipo assim, né? Ela fala, ah, eu já sei como é que você quer chegar com isso e tal, não sei o que, só toma cuidado dessa vez, tá? Aí ela, mas você tá falando da conferência de imprensa? Assim, sim, é disso mesmo, né? Ela fala, é, por que você não beija a bunda do chefe, então? Porque, ou ela desobedeceu a ordem dele, né? De não ficar falando pra mim assim, como é um caso restrito, eles talvez não possam ficar comentando certas coisas, né? Assim, a Aya meio que jogou a... né? Aí ela comenta, é, vocês entraram na... Vocês ingressaram na polícia juntos, né? Aí ele fala, é, isso foi há anos atrás, né? Agora ele é meu chefe. Que é justamente pra Aya não fazer, não falar nada, sei lá, não falar nada mais pro pesquisador, entendeu? Porque eles tão indo só pra colher informações, não pra passar informações, né? E percebam aqui, ó, ali no museu, o easter egg ali, né? De novo. Olha lá, um chocobinho ali, ó. Muito legal. Beleza. Já tá marcando 28 minutos de episódio, e eu não vou terminar agora, primeiro eu vou passar essa cena aqui. E eu só vou finalizar quando a gente chegar realmente na parte que eu quero chegar lá, que é o Central Park. Então, pra gente chegar na Central Park, eu vou finalizar o episódio. E aí, o que é o South Park. conversa corriqueira, né, o Daniel cumprimentando aí o zelador aí do museu, né, aí ele pergunta do campo, ele fala ó, o campo tá na sala dele e tal, mas por que você quer falar com ele, ele fez alguma coisa, né, aí ele fala não, só quer fazer umas perguntas sobre a pesquisa dele. E aí eles entram. Ele faz um comentário aí, ele faz uma vontade do tal doutor, né, ele ficou ocupado durante todo esse tempo. Ele nem, praticamente, nem saiu do museu, né. Aí a gente tem que fazer aqui a assinatura, tá, pra poder entrar no museu, né. Aí aqui é a piadinha, né, tipo, tem que assinar pra marcar a presença, né. Aí, aí, é só meu nome? Ah, sim. Isso é suficiente. A não ser que você queira deixar o seu número também. Taradão, como diria o Vigia. Beleza. Vamos lá subir agora aqui. Aí tá, ali tá o clamp, ó. Vou encalhar já no computador dele. Tá, tá, tá. Aí acontece uma coisa aí de novo, de nada. Aí eu tenho uma certa lembrança, olhando pra ele. E ela tem a sensação de conhecer ele já. E aí E aí Aí eles explicam, né, que o doutor aí pergunta por que que eles estão interessados na pesquisa, e eles explicam no caso, né, que o suspeito, né, ele fala assim, o suspeito ele simplesmente coloca a forma nas pessoas sem nem levantar um dedo pra elas, né, e também tem a questão dela mencionar que, tipo, ah, que eles estão buscando a liberdade, que eles vão se libertar, aí o doutor meio que começa a deslumbrar aí a questão, tipo, todo conhecimento que ele tem, né, de... Aí é aquela, ele vai dar uma explicação de ciências aí, né, falou que tipo, os mitocôndrias são, né, elas criam energia pra nós, né, dentro das células, né, ele vai explicar um monte de coisas, ele vai fazer uma explicação científica, né. Isso aqui é uma coisa importante de se lembrar lá na, bem lá na frente do jogo, tá, que ele fala assim, ah, você sabia que a mitocôndria, ela é capaz de descarregar 200 mil volts de eletricidade? Lembre-se dessa informação. Lembre-se dessa informação. Ela vai explicar um monte de coisa, né, que eles têm várias mitocôndrias, que se todas as mitocôndrias começassem a trabalhar ao mesmo tempo, já iria calor o suficiente pra transformar o humano numa poça de sangue, né, poça de fluidos. O que faz realmente que eles, agora eles afirmam que realmente foi a mitocôndria que fez todo aquele processo de queimar as pessoas mesmo, né. Aí o Daniel faz uma afirmação do tipo assim, ah, mas isso tá correto, porque nós não usamos apenas elas pra gerar, pra ter energia, aí eles já falaram, ah, então, na verdade a mitocôndria tem controle sobre todo o crescimento do corpo, né, sobre todos nós, como assim, falando que o Daniel tá fazendo uma afirmação errada, né, que ele explicar, ah, nossa mão, por exemplo, antes da gente nascer ela é só um globo de carne, né. Ah, ele vai explicando, vai, ah, a explicação científica não para, né. Ah, cara, eu acho que poderia haver um rematezinho desse Parasite Ibi, com os personagens com voz, né, cara, poderia ter, né. Ah, cara, eu acho que poderia ter um rematezinho desse Parasite Ibi, aí ele conta um caso de um cientista que também fez uma espécie de estudo também na África, né, onde ele intitulou o nome desse estudo, desse estudo, da cultura que ele fez de mitocôndria Ibi, né. Aí nisso aí ela já para e fala, então, a suspeita do caso de ontem, ela se altititulou como Ibi. Aí nisso ele para toda a explicação que ele estava fazendo, né, meio surpreso, né. E aí ele fala, pede para eles se retirarem que ele precisa continuar com a pesquisa dele, né. Beleza, vamos voltar aqui para a delegacia, tá. A gente vai ter que comunicar tudo que a gente pegou ali do... Do Clempe, né, que não foi muito, né. E a Aya continuou com a sensação de já ter visto o Clempe em algum lugar. A gente recebe um chamado lá da estação, né, lá da delegacia, que parece que eles têm, né, eles têm o caso, uma nova ponta nesse caso aí agora, né, que eles vão ter que investigar. Alguma coisa aconteceu, vamos ver o que, né. Aqui na verdade, eu ia vir para cá, mas não, a gente já pode ir direto ali para a sala de conferência de imprensa. Conferência ou coletiva de imprensa também serve, né. E aí Eu ia pra cá, mas deixa eu ir no uso. aí acontece o seguinte ele vai dar o recado ele mostra o que aconteceu que havia um que a Merissa tinha um conserto marcado para o dia seguinte mas que foi cancelado porém muitas pessoas ainda estavam se juntando no anfiteatro do Central Park que era o local do conserto vocês lembram que o Ben trouxe dois ingressos para o Daniel era justamente para esse conserto no Central Park, ou seja o Ben está lá junto com a mulher que ele falou que é a Lorraine que é a mãe do Ben a ex-esposa do do Daniel então eles saem disparados atrás do filho ele manda até o chefe se ferrar porque ele falou não é meu filho eu quero que você se dane meu amigo eu vou lá salvar ele aqui eu vou passar aqui no end primeiro no end no torres né vai lá vai lá vai lá que eu já vou segura as pontas aí vou guardar esse mod permit que eu acho que eu não vou poder usar mais até que eu tenho como usar mas eu não vou usar agora aí tem uma conversa entre o Toys e o Wayne quando é que você vai me deixar melhorar as armas? não pedi para ser transferido para cá para ficar olhando o depósito o dia inteiro, sabia? até você continuar a olhar as armas como brinquedo você nunca vai tocar nelas? eu sei que eu posso fazer uma arma mais forte do que você as armas não são feitas para serem mais fortes, não tem que ser mais forte que a outra elas tem que ser segura elas tem que ser segura elas tem que ser segura é isso que a gente vai ter essas tretinhas entre os dois aí porque eu... opa eu... beleza noção aqui noção aqui equipamento tem essa semivest que eu posso guardar mas eu vou deixar ela aí por enquanto que eu acho que eu já vou trocar ela na quando eu for lá para Central Park mod permit eu vou deixar para cá medicina 2 medicina 2 ainda não vou levar vou deixar esse medicina 2 aqui bom 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 Beleza, agora a gente pode voltar de vez mesmo para o jogo. Eu vou chegar no Central Park e finalizar o episódio porque já estamos beirando as 50 minutos, já está muito grande o episódio, mas como eu falei eu quero seguir com esse projeto, eu não quero passar de 20 episódios, eu espero conseguir fazer em 15, no máximo 15. Olha o Daniel dirigindo, quase que o carro no poste. O que é isso? 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 Vamos para o Central Park. O que é isso? 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 E aí o Daniel é desesperado para entrar no Central Park, né, e ele não consegue porque provavelmente com a Ivela, com a presença dela, forma quase uma espécie de uma barreira, assim, para quem não pode, né, tipo, chegar perto, né, no caso o Daniel não pode chegar perto, senão ele vai entrar em combustão. Aí então quem vai é a Aya. E nós vamos chegando aqui ao final desse episódio, vou pedindo para você aí curtir, comentar, compartilhar, favoritar, isso ajuda demais o canal da Elite Clássicos, né, o canal dos participantes, né, de todos os nossos canais, né, se você curte séries, dá uma passada em todos os nossos canais aí, né, se você está chegando agora e não conhece, tem muita coisa boa, tá, quem quiser ver série de Parasite e V2, lá no meu canal tem uma que está bem bacana também, você pode dar uma olhadinha nela, tá, e até o próximo episódio, muito obrigado a todos, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho